O que é que é isto? Um vez um Enquanto ele está à procura Não sei se é a primeira vez que jogo online Estive a fazer outro tutorial Basicamente temos uma equipa De vários operacionais Cada um com a sua habilidade própria Mas nós escolhemos, digamos, três Um a cada vez Controlarmos uma personagem Fazemos uma série de ações Desde destruir objetivos Ou capturar zonas O adversário, na vez dele, vê o que a gente fez E tenta-nos matar, por exemplo Nós depois com um segundo boneco vamos E tentamos matar o boneco dele E isto sucessivamente Até obviamente Cada vez que é jogado Uma personagem Vemos tudo a mexer Na nossa personagem seguinte Vemos tudo a mexer ao mesmo tempo Portanto, contas feitas No final de todos os rounds Quem é que eliminou mais inimigos? Quem é que conquistou mais objetivos? Nós temos 15 segundos Para fazer o que quisermos durante esse período Seja ir atrás de um inimigo Que nos vai matar o nosso companheiro Seja para ir destruir o objetivo Portanto, temos que aqui Conciliar isso muito bem Obviamente, não podemos ir só À procura de inimigos para matar Temos que pontuar com os objetivos E só assim, então, é que Conseguimos ganhar o mapa Ora, já estamos então aqui no mapa Euridian Plans Ok, é um dos tipos de objetivos Recolher umas esferas E entregar o nosso portal Então, my turn Temos que selecionar rapidamente Pode ser vendetta Quando não estamos a jogar Podemos usar este drone Para ver o mapa Será que os companheiros Que ainda estão a A selecionar Waiting for selection Ok Vamos lá então Ok Basicamente é isto Primeiro turno Fez Um já está Vou tentar eliminar agora o tipo Já temos aqui tiros a acontecer Ah, ele meteu ali um drone Ok Segundo Operacional O Striker Como podemos ver Já temos ali a nossa personagem A primeira A fazer o objetivo Ok E depois fomos atrás do inimigo Que ele está aqui Que é o que podemos fazer Agora com esta personagem Fazer com que ele não mate A minha personagem Ok Claro que ele vai ter Outro soldado também Não posso ir assim Ok Pelo menos destrelo Isto é muito mais estratégico É que ele se espera Ok É a primeira vez que eu estou a jogar Portanto Estou aqui um bocado aflito Ok Mais um operativo Um rush Não conheço sequer as personagens Não li o outro E eu com esta Vou Ver se ele já recolheu duas Com aquela personagem Ok Vou recolher aqui esta Quem recolheu? Eu não sei se foi Ok Isto é muito estranho este jogo É preciso bastante treino Malta Eu estou só aqui Mostrar o básico Obviamente Deathblow Porque isto Isto depois Há a certeza Uma conversão Porque a gente já não está A controlar Só a última personagem Que estamos a controlar As outras estão a fazer Aquilo que foi programado Ok Ele sabe que a gente Vem aqui para o confronto Isto é muito estranho Nunca tinha jogado um FPS Tão estranho quanto este Ok Último round Ou não? Rain não Ok Acho que o Carl Eu não estou a fazer Os meus objetivos Estou a tentar Adular Os objetivos deles Minha personagem Vem aqui buscar o C Eu matei aquela personagem Evitei com que No loop dele Ele fizesse aquela ação Eu luso for self Isto é muito estranho Podem ver depois O resultado Tudo ao mesmo tempo Na teoria Nós só estamos a controlar Em tempo real Assim como o nosso adversário A última personagem As outras personagens Estão a cumprir Aquilo que foram programadas Ao início E se nós Que a última personagem Anularmos Ao início Anularmos a pontuação Delas Portanto há aqui Uma série De estratégia Vamos continuar Para a segunda parte Só para fazer Só para fazer aqui O resto do gameplay Estou a ver Isto obviamente Que eu neste primeiro contacto Nunca vos conseguiria mostrar Todo o jogo Na sua essência Mas dá para perceber A confusão De movimentos Que é Ok Porque Porque basicamente A maior parte Delas são Pré-programadas Anteriormente Ok Vamos lá Sendo que o objetivo É isto É recolher O máximo Viro para aqui Já não consigo fazer Nada com isto Ok Na segunda personagem Vou tentar eliminar Uma delas Enfim Há que alternar Aqui entre Atacar E fazer o objetivo Mas podem ir vendo O que é que se está A passar No entanto Ok Agora vim buscar esta A minha personagem Pontuou Duas Atrapalhá-lo Pelo menos Ok Agora Um rush Já temos aqui Duas personagens A regressarem Minha personagem Vim buscar esta Que eu sei E tu Vais embora Tu não vais Ok Ainda matei Uma personagem Portanto Vamos anulando Desta forma As personagens Isto está muito interessante Malte Isto Tem muito potencial Este jogo Cá está a minha personagem Faz a primeira Vem entregar A segunda Obviamente que ele Também anda atrás Das minhas personagens E se calhar Eu tenho que Ias proteger Não é? Aqui está um D Eu se calhar Venho aqui Pescar O Oponente Estou perdido Entretanto Ele meteu aqui Uma Tede Lá está Porque nós temos Nós temos Habilidades secundárias Ele tem as torres Ele tem uma personagem Que basicamente Só mete torres Muito interessante Muito interessante essa Eu ainda não conheço As habilidades Obviamente Só depois é que Vamos aprendendo Talvez ele Depois vai Atrás das minhas Personagens Tal como eu fui Atrás das dele Ó E ele a meter Torres Isso Ok Ok É uma gradada especial Só que estou a ver Que há aqui Coisas que Ficam persistentes São as torres Isso Ele tem aqui Um monte de torres É muito difícil E eu luto Second half Claro que Perdi Defeated Grande tareia Eu não sei jogar Mas percebem o contexto E o conceito Do jogo Fazer uma ação Com uma personagem Esperar O que é que o adversário Faz Ler Ou ter a capacidade De leitura Com o drone Coisa que eu não fiz Obviamente Neste Pois tudo Juntos É uma grandissão Ganhada no fim Quando se coloca O Ricardo Tenho falado Neste jogo No podcast E por isso Fiquei com curiosidade De experimentar Este Lemblin's Gate Está no Game Pass Digam nos comentários O que é que vocês acharam Deixem um like Para apoiar este vídeo Obrigado por assistirem E vemos no próximo Um grande abraço E aí E aí E aí Amém.